E vamos começar mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos bem vindos Oi gente! E agora gente, nós estamos indo buscar lenha Porque gente, anda chovendo muito, graças a Deus E aí a gente tá juntando, fazendo o nosso estoque de lenha, né? Pra não ficar sem lenha nessa época de chuva E aí o marido já cortou um pouco de lenha, né? E aí agora nós vamos atrás dos gravetos, aqueles mais fininhos pra poder... Pra acender o fogão Pra acender o fogão E aí a gada já tá aqui, já pegamos o saco Então vamos lá E eu? Tá de boa aqui Você vai no carrinho mesmo? Uhum Então bora Ah, Mili, como é que é que é? Mili Mili Ai Afei Simbora Simbora E ali tem muito graveto ali, ó Tem que achar o ninho de Angola, Vitória É, a gente tem que achar o ninho Que a gente achou as... A sussuriema carregando ovo A sussuriema carregando ovo A sussuriema carregando ovo bem aqui embaixo, hein? Olha lá, o Pino já achou graveto lá, ó Tá assustando com o grilo, menina Ah, não tá bom Ah, caralho Ah, caralho O que é isso? Ah, não é aqui Mas nada não. É, é uma família de grilo. Tá, deixa eu ver aqui. Vai fora. Que susto. Rafa. É um grilo. Chá. Tem uma colmeia daquelas abelhinhas de cabelo bem aqui, ó. Que é horrível. Nossa, elas grudam no cabelo da gente. Olha aí, elas entram pelo espalhinho que tá aí, ó. Essa é a abelhinha de cabelo mesmo? É, eu tô vendo aqui. Não, é que vem faz silêncio pra gente escutar elas. Bora terminar nosso serviço aqui. Deixa elas fazerem mel aí. Deixa elas fazerem o mel. Tem muitas, porque eu tô escutando só o zum 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 delas. Tem muito graveto. Ó, o cabão. Agora eu não vou lá embaixo, ó. Porque tem a água que abre. Tem a água lá. Ah. O cabão é um IP. Tem mesmo, tem um IP ali. Caiu com o vento, o IP. Nossa. O cabão é pobre, ué. Ixi. Pois é, Vitória. Tem um ninho por aqui. Não, mas esse aqui eu acho que é o que eu achei esses dias. Estava quebrado? É. Mas significa que tem um ninho perto. Tem, mas eu não sei nem pra que banda. Vamos dar uma olhadinha ali. Elas bica o ovo e quebra. E eu comi só a clara, mas a rima. Elas não comem a casca. Estranho. Ah, por aqui não tem, não. Talvez deve ser a das angolas do vizinho. Aí eu desconfie, né, Vitória? Não, e o vizinho tem angola branca. O vizinho tem angola branca. A gente acha o ninho de angola branca. Olha lá a angola branca ali embaixo. Aham. Olha lá. Agora eu vou molhar ali no IP. Ali tem que, depois, tem que vir com a motosserra pra cortar. Tô facando também, Vitória. Agora a gente tá protegido, né? A gente tá com botina, acho que a gente tá protegido. É, tem que andar de bota aqui, de botina. Olha aqui o tanto de gravetinho bom, ó. É, mas tá tudo grosso, né? Ingo, acho que você andou rolando na carniça, cara. Você tá tão fedido. Ainda bem que vocês não gostaram de sentir. Nossa senhora. Tá podre. Tá podre. Não, é estranho. A gente banha eles. Eles ficam cheirosinhos. No outro dia já tá podre de novo. Podre de novo. Você lembra, mamãe? Onde a minha achou uma casca de ovo de angola por aqui, ó? Foi mesmo. Desse peixe por aqui. Ah, essa época agora, as angolas... Bota o meio. Tá tudo botando. Ó, tem angola bem ali. É a das nossas. Hã? As angolas ali gritando são das nossas. Não, não é? É, ué. As angolas... Ih, mas eu tô no meu lado. Essas são as pretas? O vizinho tem preto? Minha, quem tem? Minha, o que é? Minha, o que é? Ó, pra falar na cama daqui. Já tô. Agora vamos aproveitar que tá um tempo bem fresquinho. Vamos lá ver como é que ficou o corvo depois desse churro. É, vamos ver como é que tá o corvo lá. Se ele encheu. As angolas brancas do vizinho. Ah, é. As angolas brancas do vizinho estão ali. Eu quero a angola branca. Ah, eu também quero, Vitória. Angola branca. Olha lá o corvo. Ó, os quero, quero. Nossa, eles tão encheados quando eles tão conhecidos. Corga bem ali naquela matinha ali, gente. Aí tem até a portinha lá, ó. Não é? Aquela ali que é a portinha. Aham. Ou é aquela que é a portinha. E aí, Vitória? Vamos apostar se o pingo vai tomar banho? Claro que vai, né? Olha lá as angolas brancas do vizinho. Aquela lá que é a portinha. É, Vitória, eu vou fugir, né? É ali que é a entrada do quadro, não é? É a de lá. É de lá, é. Me espera pra descer, gata. Ali as angolas brancas. Que lindas. Aqui foi onde a gente fez almoço esses dias. Nossa, é bom fazer almoço aqui, viu? Não só, né? Não tem que fazer almoço. Cadê a minha? Ah, tá limpo. Gente, eu tinha medo de descer aqui. Ih, tá limpinho. Eu tinha medo de descer, só que agora eu só me concentro. O dia que a gente veio fazer almoço, a gente teve que varrer. Tava com muita folha. Olha só que brilhante. Olha lá. Quem que já foi? Nossa, tá limpinho. Banhar. Uai, mas a gente limpou. Tá limpinho. É porque choveu muito, Vitória. Aí varreu as folhas aqui. Quando a gente limpou, não ficou tão limpinho, não. Ou não. É por causa do gosto, mas vai passando a água, tipo assim, né? O filho já vai tomar banho. Esse dia eu tô tendo uma carninha, né? Pra pescar. Outro dia, né? Por que a gente vai pescar? Oi. Ah, depois. Eu vou diminuir, porque a minha casa não é a água. Será que ela é em casa? Eu quero que você limpa, porque você também pode entrar nisso. Tá. A menina fica doida pra entrar. Não tá banhado. Vem que é banhado, não. E aqui é rasinho, gente. Bate nem no joelho. Bom demais. A nova trempinha tá aqui, ó. O que a gente fez com o milho da outra vez. A mesinha, a cadeira. Fala nisso, depois tem que levar essas coisas lá pra cima. Vamos subir, galera? Vamos olhando as perninhas. Engaixou um pau ali. Não, só na minha botina. Ih, tá puro barro. Lá na botina, tá? Que isso, Minnie? Vamos subindo, ó. Bora, Pingo. Vem, Minnie. Vem, Vitória. Vem, Sabrina. Nossa, tá tão gostoso aqui. Mamãe. Depois a gente volta. Como é que eu faço? Vai, passa por aqui, mulher. E aqui tem vizinho, gente. Ó, essa casa aqui mora a gente. Vamos lá buscar o nosso carrinho. Vamos lá buscar o nosso carrinho de lenço. Tá vendo? Tá vendo? Não tô vendo, não. Eu tô vendo a vaca. Não, gente. E pra vir aqui no corno, até que pra vir é de boa, sabe? Todo santo ajuda. É, como você diz, todo santo ajuda na descida. Agora, na subida. Não dá. Ai, ai. Agora vamos lá buscar o nosso carrinho. É puxada. Vamos buscar o nosso carrinho lá. Vamos. Bora, pinta. Cadê a Minnie? Ah, Minnie! Acho que ela já foi lá pra casa correndo. Minnie! Cadê? Olha lá, olha lá. Tô vendo sua orelha. Minnie! Cadê? Minnie! Vem, ó. Cadê? Vem, mostra, então, lá. Vem, Minnie! Não vemos? Olha lá, tá vindo lá. Olha lá, olha lá. Pulando lá. E agora, bora levar o carrinho, né? Ai, Vitória. Morri. Nossa, a cara tá ali, ó. Vamos dar a volta, né? Por aqui. Não tá pela porteira, não. É, não tá pela porteira, não. Tô mais longe. Vamos lá. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Hum, doce. Passei um cafezinho aqui, gente, ó. Acabou de sair. Vocês aceitam? Ó. Hum. Bom demais. E aí tem um bolinho aqui também. Bolinho de chocolate. Eu aceito um pão de queijo. A gente já tomou café mais cedo. Agora deu fome de novo. Você vai aceitar aqui. Vai, vem comer um bolinho. Ai, querido. Ai, cansei, viu? Buscar lenha. Eu tô cheia. Hum. É lá, vai. Vamos dar assim, amiga? Vamos. Claro, mas é fresco, hein? Gente, tá no ar. Hum. 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 É, vai dar assim. Toma. Deixar nem cair no chão. Pega no ar. E eu sigo a saga, gente, pra encontrar o Nindra Zangola. Outro, né? Eu escutei as gritando em cima. Vou lá caçar. Vocês vão também? Bora lá, então, né? Nota 10. E vamos lá ver se a gente acha o Nindra Zangolas. Já tem duas aqui. Vai ter isso por aí, pelo marco. Vamos pela estrada, então. Tá hora, acha que depois, mais tarde, a gente pode dar um banho no Pingo. E na Minha. Mas tem que... Cadê a toalhinha da Minha pra enxugar ela? Deve que tá lá dentro. Que é ela lenta, gente. Ela tem que ser enxugada. Pingo não. Não, o Pingo é que você molha ele, ele já sai correndo. E seca. E seca sozinha. A Minha fica parada. Você não estava experimentando, fez mais difícil, né? Mas igual ela viu. É bem ali no cantinho da estrada que eu vi elas. E aí, o dia que eu fui lá, tinha uma lá já dentro do buraquinho. Um buraquinho de pedaço. Pra botar. Só que não tinha nenhum ovo lá, não. Uma gola lá? É. Era preta. Aham. Olha os quero-queros. Gente, aonde é que é? É lá na estrada? Não. É aqui, ó. No cantinho. Porque eu não sei onde é. Era bem no cantinho aqui, ó. Que eu vi. Mas foi lá na frente pra voltar tudo pra trás. Não, não tem mais não, Vitória. Se elas botaram aqui, o bicho já achou os ovos. Olha, eu nem tô vendo mais o buraquinho. Era por aqui, assim. Que eu vi. Não era que não. Não. Aqui, ó. Um buraquinho era esse aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Era aí que eu vi. Não tem nada. Não tem nada aí, não. Ah, e essas angolas, tem vezes que elas andam bem pra ali, pra essa matinha aqui, ó. Não dá pra lá, Vitória. Ah, mas eu não vou lá, né? Essa matinha é perigosa. Vai ser cheia de cobra. E essa árvore aqui, gente, ó. É um pé de jatobá. Vou deixar um pé de piqui. Mas não é pé de piqui. Aqui tem até um jatobá podre aqui no chão, velho. Eu quero pegar. Deu muito jatobá. Eu não gosto de jatobá. Hã? Ah, eu queria ter um jatobá. É, a pior coisa pra você, eu jatobá. Vitória não gosta, não. Ok. Eu como, assim. Mas também fala, nossa, eu amo, sou apaixonada. Também não. Mas eu como. Já jatobá. Bora lá. E aí, gente, as angolas que estão botando lá no... Nas mandiocas, eu acho que eu vou ter que acabar tirando os ovos dela de lá. Eu vou deixar essa quatro. Porque eu já vi a Sariema rondando lá e eu vi uma casca bem no pasto, esparramada. Senão vai perder. E lá tá cheinho de ovos. E todos os dias eu olho esse ninho, fico de butuca, pra ver se algum bicho vai mexer. Pingo, pode pegar descendo. Peraí. Tem duas. Tem duas ali, ó. A negra e a lavanda. Olha que lindas. Oi. Tudo bem? Até chega escondidinho aí. A outra já estava aí desde... Eu acho que foi mais cedo. É. Depois eu venho ver seus ovinhos. Ah, ela já até saiu. Tá assustando, né? Tem um monte aí. Deixa eu deixar você botar, mocinha. Bonitinho demais eles. Ah, eu já ia falar, não é o Chico, não é o Chico, não é o Galizé branco. Aqui tem uns pintinhos. Deu muito pintinho, pintadinho, filho dos galos. Que bonitinho. Tudo ali é pintado. Tudo é pintadinho. É. Estão bonitinhos, hein? Sadia que nem um coco. Graças a Deus. Aqui, ó. Tá aqui. É. Esse aí também é pintadinho. É, mãe. Mais um Zé Zé ali. Ah, esse aqui eu achei bonito demais. Esse aqui a gente ganhou. Foi o vizinho que deu pra nós. Ele é bonitinho. Não, ele é suro. Pescoço, pelado. É lindo. Ah, aquela lá também, ó. Aquela lá também é surinha. Ele deu pra gente o casalzinho. Bonitinho demais, gente. Vamos pegar as acerolas. Pode sentar? Pode. Vamos pegar as acerolas ali, Vitória. Vamos pegar as acerolas. Tem que pegar um... Hã? Vem cá pra você mostrar a minha abobrinha. E aí, meu filho? Vem cá pra você mostrar a minha abobrinha. Tem que ser a que eu tô pegando. Ela tá ali do lado, crescendo. Cadê a abóbora? Aqui, ó. Pequenininha aqui, ó. Olha o tanto que ela é linda. Parece que eu tinha... Ah, era sué, né? Olha. Fazer abobrinha cozida com... Eu já peguei hoje. Eu já peguei umas duas. Fez, mãe. É? Duas. Vamos lá dentro pegar a vasilha pra gente colher as acerolas ali. Eu vou tirar essa calzinha porque eu tô morrendo. Calor, né? E seguimos aqui na captura das angolas. E eu escutei elas gritando bem ali, gente. Vou passar aqui. A cerca. Eu escutei elas gritando bem ali. Uma moitinha. Uma moitinha. E aí, né? Vou lá. Elas estão bem ali. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Geralmente, a fêmea fica sempre acompanhada do macho. O macho fica... O macho fica... O macho fica... Vigiando. Ela tá deitadinha lá. Ah, lá. Ela tá deitadinha lá na moitinha. Se ela não botou... Vai botar. Ela vai botar. Ela tá botando mesmo. Ela tá fazendo até força. Pro ovo sair. Ela tá botando. Ela vai fazer força. Só botar. Uh, já tá deitadinha. Aham. Então, achamos outro ninho. Ai, eu tô feliz. Ai, meu Deus. Que linda. Ela tá fazendo... Olha o tanto de ovo. Olha o tanto de ovinho, gente. O pingo não pode achar, hein? Nem a sariema. Ah, esse ninho aqui tá bem propício pra sariema. Tá bem escondidinho. Não tá? Não, mas a sariema vai achar rapidinho. Eu sei, mas ele tá bem escondido. Ah, tá ali. Botou. Tá cheio de ovinho. Botou. Vamos deixar aqui o ninho? Ela nem botou. Vamos. Vamos deixar. Bora lá. Vamos ficar de butuco. Tem que tomar cuidado porque não vai sair o pingo nãozinho aí, olha. Aham. E ninho de Angola é assim, ele tem que ficar... De butuca. De butuca. Geralmente, quando você vê esse quietinho assim numa moitinha, pode ir lá procurar. Que vai ter ninho. É. Tem que ficar observando. Olha lá, voltou pro ninho, ela. Voltou. Pingo, vem cá, ó. Pingo. Olha lá, voltou pro ninho. Bora lá pegar a nossa acerola. E agora eu vou fazer uma gambiar aqui pra gente colher as acerolas, ok? Olha o carinhão. Olha o carinhão. Não, olha. Vai dar certo, hein? Legal? Aí, eu segurei. Aí. Eu segurei aqui. Não vai lá. É aquela baralhinha que você usou? Vou pegar o mamã. Não, mamãe. Pode chegar pra lá. Pode chegar pra lá. Pode ficar aí. Pode ficar quietinha aí. Aí depois a gente só te fecha dentro da cozinha. Pode puxar. Aí. Já tiramos um pouco aqui das acerolas. Tocão, né? Tira sendo gigante. Pode fazer assim, ó. Mas tem muita energia, muita folha. A gente lava lá dentro. Tem muita folha. Vai dar nada. Cadê? Vai buscar a outra. Vai buscar a outra. E não. Vamos lá. Vamos lá. Tanto que pegamos, gente. Uma vasilha cheia. Uma vasilha cheia. Vai buscar a outra, né, Vitória? Vai. E a gente vai achar essa. Vai lá buscar. Nós pegamos a bacinha cheinha, gente, ó. Tanto que a acerola tá bonita. E agora eu vou lavar elas. Depois eu vou tirar a polpa pra gente fazer suco de acerola, hein? Que trem bom. Saudável demais. Saudável demais, né, Vitória? Saudável demais. E agora, gente, eu já lavei aqui bem lavadinhas as acerolas e vou começar a tirar a polpa. Agora é aquela peneira grandona. Você vai esfregando assim. Não, não tem. Tem esse negócio aqui de macarrão. E se não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí eu vou colocando assim. Vou apertando com a agulha. Coloquei até um saco aqui, né? Passarema, gritando. Coloquei até um saco aqui. E aqui a gente vai deixando só as sementes. E aí E aí E aí E aí E aí E já tiramos a polpa aqui, ó, da acerola. E agora, gente, eu vou armazenar nos saquinhos para levar para o freezer. Vou usar essa colinha aqui para auxiliar. E aí eu vou fechar aqui nessa seladora. E aí eu vou fechar em balanes. Aliás, pronto. Aperguem. Aê! Eu já falei assim bonitinho. Vou fazer mais essa daqui. E aí dá para aproveitar o saquinho. E aí dá para aproveitar o saquinho. E aí dá para aproveitar. Vamos aproveitar essa árvore aqui que caiu. Já tem um tempinho que ela caiu. Ela está bem seca. Vou aproveitar e... O marido vai cortar a lenha para a gente poder guardar. E aí dá para seca. E aí dá para aproveitar. É bem, vai. Vamos lá. Vamos lá. E já cortamos aqui um tanto bom, hein? De lenha. Cansou, amor? Cansei. Trabalhou pouco, hein? Vou trabalhar mais. Sou eu de novo. Agora vamos carregar, gente. Vai levar lá pra dentro essa lenha aqui. Depois a gente tira mais. Tchau. 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 Cadê a gelada? Tchau. 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 Tem um Tem um comedor Bem ali atrás, ali naquele cômodozinho É Coloca a água pra eles, a água deles já acabou Ela bota aí no cantinho Essa danadinha Coloca ela pro porco Coloca a água Coloca a água Coloca a água Tem ovinhos aqui Olha Tinha seis Nove Nove zoião Vamos colocar a comida Para os peixinhos Nossa, minha hortelã não joguei água Hoje A bichinha chega e ficou triste Não, agradecida Vou jogar água nas plantas Salvou uma rolinha Salvou uma rolinha Tem codorna solta aqui dentro Tem galizé Olha só Olha só o morango Tá dando moranguinha ainda? Estão com fome, galera? Estão com fome, galera? Estão com muita fome, galera? Não vai acabar Estão com muita fome, não Só um pouquinho Para vocês fomem aí Ou vem cá Coloca a massa Estão com fomem aí Estão com fomem aí Estão com fomem aí Estão com fomem aí As angolinhas estão aqui? Vamos ver se elas estão com medo. E aí, galera, tudo bem? Essas garzezinhas, Vitória, tão pequenininhas que elas passam pelo buraco. Tanto elas cresceram. Gente! A mãe não deixa pegar ninguém. Não, a mãe é brava. A mãe é bem ciumenta. E aí, na hora que der um dia de sol aqui, eu vou saltar elas. Pra espaciar. Porque ultimamente eu estou vendo todo dia. Tem uns pintinhos aqui, jazazinhas. Nossa lenha que a gente vai juntando, a gente vai guardando aqui. É. Ó, espaluzinho bom. Espaluzinho bom, tudo isso aqui. Olha quem eu vi passando. Eu tava te procurando, Chico. Pra colocar comida pra você. Vazou já. Vazou. Dá a volta tudo ali. Tchau. Tchau, meninos. Bora. E a chuvinha começou a cair aqui, hein? E nós vamos ficando por aqui com essa chuvinha maravilhosa. Obrigada a todos que assistiram. Já deixe seu like, gente. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. A chuvinha é boa. Ainda bem que nós vamos passar o fio. Chuvinha é boa. Benção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.